Vou voar em direção ao céu de Cristo Isto foi Ele mesmo quem me prometeu Vou voar, pouco tempo aqui me resta A minha alma está com pressa Sim, com pressa de no céu chegar Vou voar em direção ao céu de Gozu Repouso para sempre ali eu terei Vou voar como voam os santos anjos Serafins, também acanjos Maravilhas ali desfrutarei Vou voar nas asas do vento Na hora e no tempo em que Deus me chamar Vou voar quem ver a força agora Subi para a glória onde o meu Deus está Vou voar em direção ao céu de Gozu Repouso para sempre ali eu terei Vou voar como voam os santos anjos Serafins, também acanjos Maravilhas ali desfrutarei Vou voar nas asas do vento Na hora e no tempo em que Deus me chamar Vou voar quem ver a força agora Subi para a glória onde o meu Deus está Vou voar quem ver a força agora Subi para a glória onde o meu Deus está Vou voar Vou voar Sim, eu vou voar Subi para a glória onde o meu Deus está Subi para a glória onde o meu Deus está Subi para a glória onde o meu Deus está Abos Subi para a glória onde o meu Deus está No McVs Subi Os